a correspondência da Secretaria de Estado da Educação. Sei que a escola, me parece, também recebeu. Então, nós vamos iniciar, eu vou contextualizar o que deu origem a essa audiência. Como nós temos uma resposta do governo, eu vou fazer a leitura do documento, e, na sequência, nós vamos abrir para as considerações de todos os convidados e convidadas. Na verdade, são todas convidadas que estão aqui conosco. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim? Ok. Também não sei quem é. Se possível, quem está participando conosco puder identificar o dispositivo, colocando o nome. Tem um dispositivo que está com uma numeração. Isso aparece na hora da fala da pessoa e também seria importante para a identificação aqui na audiência. tem isso. As demais... Todos estão com nome. Tem uma pessoa... Isso, Aline, obrigada. Era você. Obrigada. Podemos começar, então? Vamos lá. A número regimental declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o processo de municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira, situada no bairro Alvorada Industrial do município de São Joaquim de Bica, sem que tenha havido qualquer consulta prévia e diálogo com a comunidade escolar da região. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Nós agradecemos, então, as convidadas que já estão conosco de forma remota, todos participarão remotamente. Kelly Aparecida Barbosa Monteiro, professora da Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira. Aline Aparecida da Silva Almeida, professora da Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira. Maria dos Anjos Cordeiro, integrante da comunidade e funcionária da Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira. Álica de Paula Mendes, assistente técnica de educação básica da Escola Estadual Patrocínia Cândida. E Juliene Lara Gonçalves Silva, mãe de aluno. São essas as nossas convidadas presentes remotamente que participaram por videoconferência. A demanda sobre a municipalização da Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira chegou ainda em outubro. Eu acompanhei, como deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, as primeiras informações em relação à municipalização. É de autoria minha o requerimento que deu origem a essa audiência e tem sido uma prática nossa fazer o processo de escuta da comunidade escolar, que acho que é um princípio fundamental quando tratamos de educação. A educação precisa ser feita com a participação e com o diálogo com a comunidade escolar. Lamentavelmente, nós temos nos deparado com informações, notícias de mudanças nas escolas estaduais sem que a comunidade escolar tenha sido consultada, tenha sido ouvida. E já cheguei ao cúmulo de presidir uma audiência pública em que a comunidade escolar soube da mudança em relação à escola por rede social. Recentemente, nós fizemos uma audiência aqui também na comissão em que a comunidade soube que a escola deixaria de existir por rede social. Nenhuma reunião, nenhuma conversa, nenhum diálogo. Então, nós temos buscado, na medida em que vemos a demanda em relação à situação de uma escola, temos buscado propiciar esse espaço, que é a comissão, na forma de audiência pública, para a escuta da comunidade, pais, mães, alunos, profissionais da educação, gestores, evidentemente convidando a secretaria de educação ou o órgão no qual a situação esteja em conflito. Então, foi assim que eu procedi em relação a essa audiência. E essa audiência é a primeira, espero que isso aconteça muitas vezes, que, ao marcá-la, as respostas vieram antecipadamente. Nós marcamos essa audiência. Primeiro, é preciso aprovar o requerimento. Ele foi aprovado já há um tempo. E, na semana passada, então, nós marcamos a audiência para esta semana. E, ao procurar a Secretaria de Educação para que ela designasse um representante para esta audiência, nós tivemos um retorno, que é exatamente o que eu vou ler, porque ele chegou por escrito, em relação ao objetivo, e ao debate que será feito nessa audiência. É o ofício, eu recebi, o ofício da Secretaria de Estado da Educação, assinado pelo Bernardo Henrique Miranda, que é assessor-chefe de Relações Institucionais, sobre a situação da Escola Estadual Patrocínia Cândido de Oliveira, em São Joaquim de Bicas. Senhora Excelentíssima Presidenta, com os nossos cordiais cumprimentos, informamos que a Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira, em São Joaquim de Bicas, não sofrerá alteração em seu atendimento escolar para o ano de 2021, mantendo, portanto, a oferta pelo Estado de matrículas em todas as séries dos anos iniciais do ensino fundamental. A referida unidade de ensino funciona em prédio cedido pelo município, em regime de coabitação com a Unidade Municipal de Educação Infantil. Em 2020, a Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira atende 15 turmas do ensino fundamental, anos iniciais, absorvendo alunos oriundos da Unidade de Educação Infantil, com o qual coabita. Diante do exposto, a unidade educacional manterá o número de vagas ofertados em 2021 em todas as séries de ensino. Esse foi o documento que eu recebi da Secretaria de Estado da Educação ontem à noite, exatamente. Ontem, durante o dia, nós tivemos esse retorno verbal, e à noite, esse retorno oficial documentado por parte da Secretaria de Estado da Educação. Bem, é a primeira vez, e isso é bom, que nós temos um resultado da Secretaria para a nossa audiência. De qualquer forma, é fundamental que nós possamos ouvir a comunidade escolar, de modo que nós possamos consolidar esse processo do funcionamento da escola estadual, sem a sua municipalização. Então, eu sei que a escola recebeu um documento ontem também, se não me engano, um documento, se eu não me engano, da Secretaria de Educação, quem é servidor da escola poderá contextualizar, mas eu vou passar imediatamente a palavra às nossas convidadas, com esse retorno da Secretaria, para que as nossas convidadas e convidados possam falar. Só antes, eu quero reiterar a necessidade de qualquer alteração na rotina da escola, ser dialogada, ser conversada, e não a escola ser informada. Nós estamos num ano muito difícil, é um ano atípico, é um ano que você não pode medir nada, inclusive, é um ano que você não pode medir para o atendimento de 2021. Então, é muito temerário. ter alterações, fechamento de turma, fechamento de turmas, impossibilidade de matrículas na escola, diante da instabilidade que tem sido o ano de 2020. As comunidades escolares não precisam de mais instabilidade, insegurança, além daquelas que ela já está passando, em função da pandemia, que alterou completamente a nossa vida e a rotina escolar no ano de 2020. Então, eu reitero a necessidade de sempre ter um processo de diálogo. Eu já recebi uma demanda de uma escola estadual em Espinosa, em que a comunidade, os alunos, todos são contra o mesmo processo de municipalização. E as pessoas sempre são informadas no final do ano. Ou seja, as tratativas, em geral, acontecem no início do ano ou no início do segundo semestre, mas é no final do ano que a comunidade é informada. Então, eu reitero a necessidade de mudar a dinâmica em relação à escola. A escola não pode ser informada. A escola tem que ser partícipe, e a comunidade escolar precisa ter o direito de fala sobre o destino daquela escola. A escola pública está localizada em uma comunidade. Em geral, a comunidade batalhou muito para aquela escola, para que aquela escola exista, batalhou para a reforma da escola. Uma das escolas que nós fizemos audiência, a comunidade escolar disse exatamente isso, que o prédio, nas condições que existe, a acessibilidade, foi uma conquista da comunidade, que batalhou muito para aquele prédio, naquelas condições que pudessem atender a comunidade. Então, toda escola tem uma história, uma história que a vincula àquela comunidade. E a gente não pode cortar essa história, não pode cortar esse vínculo, esse pertencimento da escola àquela comunidade, na forma de informes, de mudanças, fechamento, diminuição do papel da escola naquela comunidade escolar. Esse tem sido o nosso trabalho e o nosso compromisso na defesa das nossas escolas públicas aqui em Minas Gerais. Eu vou passar, então, para as considerações dos nossos convidados, que já estão aqui. Nós temos professores, nós temos mãe de aluno, nós temos integrantes da comunidade. Nós vamos ouvir, então, cada um sobre esse comunicado que eu recebi ontem oficialmente à noite, que a escola recebeu também. E, se tiver algum encaminhamento que vocês acham que seja necessário, a Comissão de Educação está à disposição para que nós possamos tomá-lo. A gente não realiza nenhuma votação hoje, porque nós precisamos de quórum, é um número de deputados para realizar qualquer votação, mas eu farei os encaminhamentos nas próximas reuniões. Mas, mais uma vez, agradecer a confiança da escola ter buscado a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos ser parceiros e fazer essa escuta e defender os interesses da comunidade escolar. Eu passo a palavra, então, para as considerações da Kelly Aparecida, que é professora da Escola Estadual Patrocínia Cândida, e, na sequência, passo para a Daniela Gonçalves Joaquim. Bom dia. Bom dia. Kelly, você está sem imagem. Ah, só um minutinho. Vou tentar aqui. Ok. Deu certinho, não é? Então, bom dia a todos. O meu nome é Kelly. Sou professora efetiva do Estado, lotada na Escola Estadual Patrocínia Cândida de Oliveira. Represento aqui minhas colegas professoras. Nós acreditamos que municipalizar a escola é um retrocesso para a educação, que será uma grande perda material e imaterial para toda a comunidade escolar local, sendo uma ruptura com os processos pedagógicos que nós, professoras, toda a equipe da escola vem desenvolvendo com os trabalhos na comunidade. A minha câmera está com problema. Deixa eu ver. Isso. Muitos funcionários da escola, com a municipalização, vão perder a lotação. E o emprego, no caso que aconteça a municipalização, aconteça também. Nós temos professores na escola que lecionam nessa escola há mais de 20 anos. São lotados em outras redes também e terão que exonerar seus cargos se isso acontecer por questão de horário. Temos muitos auxiliares de educação básica que moram próximos à escola e, se acontecer a municipalização, terão que concorrer a outras vagas em escolas que ficam mais longe. Muitos poderão ficar desempregados. Assim, para nós lá, enquanto comunidade escolar, serão inúmeras perdas. E a gente acha que é um desrespeito. Até os nossos alunos poderão ser deslocados para outras escolas também, porque lá no bairro é a única escola que atende. Nós, assim, estamos defendendo aqui o nosso trabalho, o trabalho de toda a nossa equipe lá, que é muito compromissada. Nossas práticas exitosas na aprendizagem, no desenvolvimento dos alunos lá, ano passado, um exemplo, conseguiram notas, assim, de destaque no IDEB do município. Então, a equipe é muito compromissada, sempre é muito dedicada. E, diante disso tudo apontado aqui, nós estamos aqui hoje, porque nós acreditamos e defendemos a extensão do atendimento escolar para os nossos alunos, e não a extinção do que nós já conquistamos. Aí é isso. Obrigada a todos aí pela atenção. Obrigada, Kelly. Eu vou passar as considerações para a Daniela Gonçalves. E, Daniela, eu vou pedir que você mantenha o seu vídeo aberto mesmo depois da fala, está bem? Daniela é professora da direção do SINJUT e do SINJUT subsede Betim. O seu dispositivo está sem acionar o microfone, Daniela. Vou passar para as considerações da nossa próxima convidada, até a Daniela resolver as dificuldades aí do dispositivo, está bem? Eu vou passar para a Aline Aparecida, da Silva Almeida, que também é professora da Escola Estadual. Bom dia a todos, né? Meu nome é Aline Aparecida da Silva Almeida, sou professora lá da escola, né? Do quadro efetivo também. A escola, não houve, né, diálogo em momento algum com a escola, com a comunidade. Nós somos informados através de e-mail. A nossa escola, ela tem 28 anos, né? Tem mais ou menos 370 alunos em 15 turmas que nós temos, né? Como a Kelly mesmo falou. A única escola do bairro ali que atende os alunos, né? E assim, estamos todos preocupados com toda essa situação que sempre, todo ano, vem acontecendo dessa forma. Nós também, a escola ficou sabendo ontem à noite, né, que o município informou a escola que esse ano não haverá, né? Essa questão da municipalização para o próximo ano. Eu passo a minha palavra também, tá? Mas o que eu tenho que falar é isso. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Vou passar para as considerações agora da Maria dos Anjos Cordeiro, que é integrante da comunidade, funcionária da Escola Estadual Patrocínia Cândido de Oliveira. Ela está aqui, gente? A senhora está com... Sem áudio. Maria dos Anjos. Ativada. Ativou? Sim. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. É uma situação delicada, né? E que, quando a gente ficou sabendo do e-mail, a gente ficou muito triste, porque é uma situação muito delicada e que a gente tem um apreço, um amor muito grande pela comunidade. E eu, como moradora... Tem 31 anos que eu sou moradora da região. E aqui, os meus filhos, que hoje têm 36 anos, abaixo, já foram alunos dessa escola. e até aqui já tive netos que já passaram por aqui. E, além de tudo, eu sou serviçal, né? Sou a SB da escola. Graças a Deus. Fico muito grata por essa oportunidade. E, se acontecer uma municipalização, vai ter várias percas, né? Porque a gente conquistou muita coisa até aqui. Porque essa escola começou com duas turminhas, onde hoje é o escritório da nossa empresa PAM. Então, foram passados... Já perdemos as contas de quantos alunos, né? Que foram... Saíram daqui como uma base para outras escolas de sexto anos acima. Então, graças a Deus, até aqui a gente tem lutado, né? E feito o melhor trabalho possível. A direção das escolas são ótimas. Entra uma e sai outra. Mas são umas direções maravilhosas, né? Porque tem conseguido... A gente tem conseguido, né? Ter um apreço muito grande, um amor muito especial pelos alunos. E a nossa região também é muito carente. E, além de ser muito carente, o que acontece? A gente necessita, né? Porque é a única escola que existe aqui na nossa região. Então, o problema maior... Imagina que quantos já foram passados por aqui e, de repente, a gente perde essa oportunidade de emprego mais próximo, de alunos que a gente já tem um carinho muito grande, que já passaram por aqui, os que passam por aqui. E, além de tudo, assim, eu gostaria, né? Que tomara que fosse reivindicando a cada época que a gente participar de algumas reuniões e que possa, né? No futuro, a escola continuar. Porque a nossa escola já tem 28 anos. E aqui foram formados, né? Vários e várias empregos, né? Foi uma base... Foi aqui. E quantos estão aí hoje trabalhando? Tem seus filhos que já passaram por aqui, que já estudaram, agora tem seus filhos. Tem muitos e já tem netos igual os meus filhos, né? Que os filhos deles estão passando por aqui. E se tirar essa escola daqui, vai ser uma situação muito delicada, porque o transporte, muitas vezes, é na hora que o município pode, né? Passar aqueles horários. Não vai ter nos horários que, às vezes, a comunidade necessita. Já foi pedido várias pessoas adultas. Fica pedindo para que a escola tivesse também um setor de aula à noite, né? E, em vez de aumentar a demanda, aí o pessoal está querendo tirar de nós. Aí vai ser muito triste. Então, eu já falei muito, muito obrigada por essa oportunidade e um bom dia a todos. Obrigada. Nós que agradecemos a possibilidade de dialogarmos, né? E da comissão, se esse espaço discuta. Na sequência, a gente vai ouvir a Alica de Paula Mendes, assistente técnica da educação básica da Escola Estadual. Patrocínio e a Cândida. Bom dia para todos. Meu nome é Alica de Paula. Sou assistente técnico de educação básica. Trabalho aí na Escola Patrocínio há cinco anos. Nesses cinco anos de Escola Patrocínio, eu aprendi muito e percebo que a nossa e é uma comunidade carente e participativa. Em torno aí da nossa escola, os alunos, eles vão, tem a quadra aí que fica aberta para a população e toda a população, tudo que se faz na escola, igual está tendo os PED, a gente tem uma boa aceitação, os pais estão participando, eles procuram uma escola por ser também uma escola próxima da região. Temos os alunos nossos do quinto ano que sempre que descem para o sexto ano lá na Geralde Eugênia, as famílias todas ficam doidas que têm o sexto ano aí para eles não precisarem descer lá para a Geralde Eugênia, porque a escola é perto, uma escola muito boa, não temos nenhum índice de violência na escola, somos muito agradecidas pela escola, atendemos um público de seis a onze anos, os meninos são os alunos bons, participativos, a escola só está crescendo com o índice do IDEP, as professoras são professoras que só trabalham em prol mesmo dos alunos, com grandes projetos, fazem projetos para a comunidade, a comunidade é participativa, eu acho que uma municipalização a gente vai perder muito, são 44 funcionários, vão ser 44 empregos que vão ser extintos na comunidade, assim, para nós, nós não estamos olhando só a questão de emprego, porque grande parte nós somos efetivos, assim, o Estado vai arrumar um lugar para a gente ir, porém, a gente vê pela comunidade, como que a gente tem uma parceria boa com a comunidade, assim, a comunidade perderá muito com isso, municipalizando, porque futuro, a gente não sabe como que vai ser o futuro lá da escola depois que municipalizar, mas como a gente está lá, a gente procura estar fazendo um bom trabalho, os pais contam com a gente, igual nós, com essa pandemia, e a renovação nossa foi 100%, 100% de renovação numa época de pandemia, procura as outras escolas estaduais para ver se a gente teve um índice tão bom, se teve um índice tão bom de renovação de matrícula, sim, a nossa comunidade é muito parceira, e para nós e para a comunidade será uma perca muito grande com essa municipalização, e a gente vê que eles estão trabalhando para 2021 e a gente queria também ter a certeza do 2022 a gente poder estar tranquila na nossa escola, do 2023 a gente também poder estar tranquila na nossa escola para que o nosso trabalho venha só a crescer, porque cada ano que passa o trabalho tende a só crescer, porque a escola já é o grande quadro de efetivos, efetivos competentes, compromissados com o trabalho, eu acho assim que a gente tem que lutar, não só esse ano para ano que vem a gente não ter a municipalização, nossa luta também é para todos os próximos anos não vir a municipalizar a nossa escola, eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Nós é que agradecemos sermos aí parceiros desse processo de diálogo com a comunidade escolar. Na sequência a gente vai ouvir a Juliene, Lara, Gonçalves, que é mãe de aluno. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa comunidade e sabemos que esse caso ocorrer isso que foi falado vai ser uma pergunta muito grande para nós. Igual já tem falado, nossa comunidade que é muito humilde, eu tenho três crianças que estudam na escola, todas gostam da comida, do atendimento e a gente vê que eles ajudam não somente nos estudos, igual eu passei por uma dificuldade muito grande, a escola me ajudou, professores, e tenho uma filha que passei muita dificuldade com ela nos estudos e também a escola me ajudou muito. Então, eu creio que Deus tem algum propósito com essa escola, então nós vamos torcer, estamos orando para isso não acontecer porque vai ser muito ruim aqui para a nossa comunidade, para o nosso bairro, que já não tem muita coisa e essa escola é a única escola que nós temos aqui e eu creio que é uma escola muito boa mesmo, é o que eu tenho a dizer hoje. Obrigada, obrigada, Juliane. Nós vamos passar agora para as considerações da Daniela Gonçalves, que é professora e é da direção do Sindhute e da subsede do Sindhute em Betim, que responde pelo trabalho também em São Joaquim de Bicas. Bom dia a todas e todos, vocês me escutam bem? Sim. Sou Daniela Gonçalves Joaquim, diretor estadual do Sindhute, também da subsede Betim, atuo em São Joaquim de Bicas acompanhando os trabalhos tanto na rede municipal quanto na rede estadual do município. Gostaria, desde já, de agradecer à comissão de educação, à deputada Beatriz Serqueira, por ter atendido prontamente a solicitação feita pelo coletivo da escola Patrocínio Cândido de Oliveira, para que essa audiência pública pudesse acontecer. Gostaria de registrar também a ausência da vice-diretora Edna, que foi uma das, que participou efetivamente de todo esse processo, porém, ela está substituindo o diretor da escola neste momento, foi orientada pela inspetora a não participar da audiência a solicitar na SRE uma autorização para participação e a SRE não deu retorno à sua solicitação. Por isso, ela não está participando neste momento com as suas contribuições que também seriam de extrema importância neste momento. No dia 7 de outubro de 2020, fui procurada por algumas pessoas do coletivo da escola, por duas professoras, pela vice-diretora Edna, no sentido de orientá-las e ajudá-las no que diz respeito a um e-mail que elas receberam no dia 6 de outubro da Secretaria Estadual de Educação, informando que a partir do ano de 2021, não haveria mais o atendimento às turmas de primeiros anos. O e-mail foi enviado sem haver nenhuma forma de conversa, de diálogo com a escola, com a comunidade escolar. O coletivo da escola se organizou diante da situação, chegou a procurar o governo municipal, na pessoa do prefeito, nós também procuramos a Secretaria Municipal de Educação, a secretária Eunice, Eunice Maia, que me deu o retorno no dia que fiz contato com ela de que não conseguiriam mais barrar esse processo que já é de intenção do governo do Estado há vários anos que essa municipalização acontecesse e que dessa vez o governo municipal não teria como fazer nenhum tipo de mudança. Quando o coletivo da escola procurou o prefeito municipal Guto Rezende, eu mesmo disse de maneira diferenciada que não seria de interesse do município, mas que ainda não tinham como barrar que a municipalização acontecesse. Porém, nós, enquanto sindiútil, continuamos em articulação com o coletivo da escola para que os vereadores, a Câmara Municipal, a Comissão de Educação da Câmara Municipal em diálogo também com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a coordenação do Sindiútil MG através da Denise Romano para que pudéssemos tentar barrar todo esse processo. Prontamente, a Assembleia Legislativa da Comissão de Educação marcou a nossa audiência pública e fez com que chegasse ontem a escola esse documento dizendo que para 2021 as turmas de primeiro ano serão atendidas, não haverá essa municipalização. O coletivo da escola, desde o momento em que nos procurou, estava atônito, e esteve atônito até ontem, não somente pelo fato de que de que a municipalização acontecendo trará problemas para eles mesmos, como a questão da lotação, como a questão da perda de empregos, do desemprego que irá acontecer pelo fato de ter designados na escola que ficarão sem seus empregos, o que é que reparar problemas para toda a comunidade escolar, pelo fato de ter um problema pedagógico, pois os alunos com essa transição, além de terem que estudar longe de suas escolas, terão um rompimento com o vínculo que já possui nessa escola que está há 28 anos no município, como foi dito nas falas anteriores, inclusive pela mãe, é a única escola que atende aquela região, então, por isso a necessidade de termos esse debate que essa briga acontecesse, que a gente brigasse, lutasse para que isso não viesse a acontecer, essa municipalização, e é importante frisar que o documento destaca não municipalização para 2021, mas nós precisamos que as escolas estaduais permaneçam com seu atendimento, inclusive a patrocínia Cândida não seja municipalizada nem em 2021, nem nos anos posteriores, é uma escola que precisa ser ampliada, que precisa ampliar a demanda para atendimento daquela comunidade, que é uma comunidade muito carente, uma comunidade que precisa ter um atendimento próprio, para criar esses vínculos dentro da própria comunidade, para que as pessoas tenham um atendimento, uma segurança maior, para que seus filhos possam estudar. Houve todo esse debate, essa situação em torno, a partir do momento em que nós contactamos, enquanto coletivo da escola, enquanto sindiúd, contactamos a deputada Beatriz Sergueira, contactamos a comissão de educação, a partir desse momento, a partir da marcação da audiência pública, foi que começaram a haver movimentações no sentido de alteração do que já estava posto, segundo a própria secretária de educação nos colocou. Então, ontem, à tarde, chegou um documento à escola, dizendo que não ocorrerá essa municipalização a partir de 2021, no ano de 2021, e nós gostaríamos de já deixar aqui a solicitação pedido para que a Secretaria de Estado de Educação, para que o governador Romeu Zema, a secretária estadual de Educação Júlia Santana, não municipalizem a escola Patrocínia Cândida nem em 2021, nem em anos posteriores, para que esse processo de precarização das nossas escolas, de retirada, de fechamento de escolas, ele tem um fim, nós precisamos edificar mais, construir mais escolas, dar uma infraestrutura melhor às escolas que nós temos, pois a população necessita, todo governo precisa ter educação como prioridade, já que a educação é um direito básico e necessário, ela precisa ser prioridade em todos os governos que nós tivermos, por isso a gente está sempre fazendo essa luta. O coletivo da escola também nos colocou que não houve nenhum processo de diálogo com a escola em nenhum desses anos, em nenhum tempo, não houve diálogo também com a comunidade escolar, como a Juliele bem colocou aí, não houve nenhum diálogo com a representação legal da categoria que é o Sindiute, não houve nenhum diálogo com o Conselho Municipal de Educação, no qual também faço parte, o Conselho Municipal de Educação não teve acesso a nenhuma informação, não houve nenhum debate nesse sentido, então é importante que, quando, embora nós estejamos aqui para fazer a luta para que não aconteça esse tipo de processo, quando o governo do estado pensar em algo desse tipo, que traria tanto transtorno para a vida da população, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, isso precisa ser debatido com a comunidade escolar, precisa ser debatido com o coletivo das escolas, precisa ser debatido com as instituições que estão envolvidas nesse processo, então assim, nós sair, estamos aqui nessa audiência pública, esperamos sair daqui com o compromisso do governo de que esse processo de municipalização, não só em São Joaquim de Bicas, mas também em outras regiões do estado, possa ter fim, para que o governo do estado ele se mostre realmente um governo efetivo e que busque melhorias para a educação e não retirar o pouco que a educação mineira já tem. Gostaria aqui de frisar mais uma vez da importância do pronto atendimento da deputada Beatriz Serqueira, gostaria de agradecer em nome de todo o coletivo da escola, porque foi somente através da intervenção da comissão de educação para que essa audiência pública fosse marcada, que nós sabemos que houve algum tipo de encaminhamento por parte das outras, da Secretaria de Educação, Municipal de Educação e das outras instituições, esperamos poder participar de outros debates sempre que for necessário, que possamos sempre contar com essa comissão, com este mandato, agradecemos muito realmente por tudo isso e deixamos o recado também ao governo municipal de que todo o processo que atinja a população, que atinja a comunidade escolar seja debatido anteriormente com a representação legal dos trabalhadores em educação, com os coletivos e também com a comunidade escolar. Muito obrigada mais uma vez, muito importante este momento e que isso possa repetir outras vezes sempre que necessário para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa como educação de qualidade laica, inclusiva para todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. A Comissão de Educação está aqui para ser um instrumento a serviço dessa escuta e nos posicionarmos de acordo com o desejo e a opinião da comunidade escolar. Quero também registrar que é membro efetivo da comissão e está conosco remotamente, deputado estadual Coronel Sandro. Nós temos ainda uma convidada que está conosco. Eu precisaria que ela se identificasse no chat, porque aqui pelo nome está só o nome do aparelho de telefone. Eu precisaria da identificação dela para que nós possamos ouvi-la e assim ouvir todos os convidados e convidadas. Eu quero, enquanto ela se identifica, lamentar a postura da secretaria e da superintendência de acharem que a diretora da escola precisa de autorização para atender um convite do poder legislativo. Eu acho isso grave e não deveria existir. Na verdade, quando isso acontece e uma pessoa que ocupa um cargo comissionado na secretaria, mas que o vínculo dela é por eleição da comunidade, isso interfere nos trabalhos do poder legislativo. então eu vou reportar, vou apresentar um requerimento e vou questionar isso à secretaria, que a secretaria não pode inviabilizar a participação das pessoas que a comissão convida para fazer o debate aqui na Assembleia Legislativa. O poder legislativo tem o seu papel, que ele é autônomo e não precisa de autorização para que as pessoas participem de atividades, no caso de uma audiência pública, aqui na Assembleia Legislativa. Então é grave, é uma situação gravíssima, a pessoa, inclusive, pede autorização, todos sabiam dessa audiência, ela está marcada desde a semana passada, e mesmo sabendo, a informação, então, é que a superintendência não respondeu. É grave, e vou reportar isso questionando a superintendência também. Não pode o governo impedir que as pessoas, ao serem requisitadas, requisitadas para uma participação na Comissão de Educação, impeça que as pessoas participem e falem. Nós vamos ouvir agora a Silvana Alves Maia, que é especialista da Educação Básica. Silvana, um prazer tê-la conosco, com você a palavra. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Saudade do pessoal que está ouvindo aqui. e eu gostaria de começar agradecendo principalmente a Daniela, que desde o início deu a maior força para toda a equipe e patrocínia, porque nós somos uma equipe, nós somos uma família, cuidamos muito bem das nossas crianças, todos os profissionais da patrocínia, amo essa escola, a comunidade escolar, nossas crianças, e estamos aqui porque estamos indignados e não aceitamos essa situação de perder nossas crianças, o nosso trabalho, moramos aqui, não está fácil e só assim de pensar como seria fechando as turmas, onde nós vamos encontrar outro lugar para trabalhar, como tem sido a patrocínia para nós todos esses anos. Quando eu falo o que, eu falo pensando em toda os meus companheiros, as minhas companheiras de trabalho que estamos ali logo cedinho, com disposição, com carinho, com muito comprometimento com o trabalho, isso é muito importante e faz a diferença na escola patrocínia, tanto que nós vimos essa diferença pelo IDEB, ficamos no segundo lugar, a gente acompanha essas crianças em todo sentido, acompanhamento familiar, não só ali para ensinar, mas nós nos preocupamos com essa comunidade, a Duta aí, que é da comunidade, ela falou muito bem, ela vê o nosso esforço, que ali a gente está na parte pedagógica, aí a gente, fulano está doente, vamos, assim, essa parceria que a gente tem com a comunidade também, com os órgãos dali, que fazem parte, que nos ajuda, alguns setores também da prefeitura, ali a parte da saúde, que vai lá sempre que a gente chama para assistir essas famílias, então, num todo, nós ficamos muito abalados, agora não estou nem conseguindo falar, assim, tanto que isso tem nos abalados, já estamos nesse momento agora de pandemia, de estar em casa, de estar distante, mas estamos trabalhando com muita disposição, com muito amor, com aquele cuidado de estar ligando para que todos, não deixar nenhuma das nossas crianças para trás, e este momento agora que nós ficamos sabendo que agora era para valer, gostaria de falar para vocês que agora sim recebemos por e-mail, ficou bem assim, oficial, que ia, principalmente nos primeiros anos, não teríamos mais a matrícula, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que não é da agora, há anos nós temos passado por isso, chega o final do ano e vejo cansadas de trabalhar, aquele serviço, todo dia, aquele compromisso e tal, aí, será que vai fechar mesmo para o ano? nós ficamos com isso na cabeça, essa preocupação, vamos perder as turmas, vai abrir para matrícula dos primeiros anos, e a gente queria uma segurança, queria que isso acabasse, eu sei que não é fácil, mas, através da Daniela, nós conseguimos aqui estar falando com vocês e mais pessoas aí, a Edna, que é a nossa representante lá agora, ela está responsável e respondendo pela Escola Patrocínia, uma vez que o nosso diretor saiu de férias e a Daniela já colocou aí a situação dela, mas ela demonstrou esse tempo todo um empenho para estar nos ajudando, nos acompanhou, nós fomos na prefeitura juntas conversar com o prefeito e, então, assim, faltou essa questão deles aqui, essa comunicação, então, não houve esse diálogo com a gente e, assim, e agora está tudo muito distante, a gente recebendo só mensagem, recebendo essa informação por e-mail, não está fácil, mas, ontem, ficamos um pouco, calmou, um pouco os ânimos de todos, como a Daniela já falou aí, já fomos informados, que para 2021 não irá municipalizar, mas o nosso desejo é que não municipalize a escola patrocínio, porque ali é o local que nós trabalhamos, é o nosso local de trabalho, estamos satisfeitos e creio que a comunidade também está com o nosso trabalho, temos muita parceria ali, trabalhamos juntos, é uma equipe mesmo, é uma equipe nota 10, assim, o maior prazer é levantar cedinho, arrumar e ir trabalhar, então, a gente está aqui porque a gente gosta, porque o efetivo, tudo bem, eu vou para outra escola, vou para outro lugar, mas parece que está acabando, quando nós fomos agora procurar, onde vamos encontrar uma vaga para trabalhar, primeiro ao quinto, quase não tem aqui na nossa região mais escolas, como está a nossa ali, então, qual que é nosso desejo? Que cresça, não é que nós impeçamos as matrículas para a escola patrocínio nos primeiros anos, mas sim que possamos continuar com as turmas do quinto, abrindo turmas de sexto ano, para crescermos, gostaríamos que o que vocês puder, vocês fazerem pela escola patrocínio, por nós, somos aí uma equipe de 44 funcionários, 17 efetivos, mas neste momento houve uma força, houve uma união e todos juntos, não estou falando aqui só pelos efetivos, mas sim por toda a equipe patrocínio, eu já comecei agradecendo a Daniela, deixo aqui os meus agradecimentos aos demais, eu fiquei um pouco perdida aqui para mexer com o telefone, não deu para ouvir todos, mas assim, esse empenho dela me encantou, todo momento ela nos assistiu, respondeu prontamente, e eu gostaria de agradecer imensamente a Daniela e aos demais, muito obrigada. nós que agradecemos, mais uma vez, reforçar a importância da opinião da comunidade, não se pode fazer educação sem ouvir a comunidade, sem entender o pertencimento da escola para a comunidade, nós ouvimos todas as pessoas convidadas, entre profissionais da educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato, mãe de aluno, integrante da comunidade escolar, todos que estiveram conosco. A resposta que nós tivemos para 2021 é de que não haverá municipalização das escolas, das matrículas da escola estadual Patrocínia Cândida de Oliveira. Nós vamos acompanhar, continuar acompanhando essa discussão, eu vou apresentar na Comissão de Educação para a Votação um requerimento para que se mantenha desta forma a escola estadual com o número de matrículas, inclusive ouvindo a comunidade sobre a necessidade da organização do terceiro turno, como a Maria dos Anjos inclusive nos lembrou, de que existe a demanda, já tem o pedido e não foi feito, e nós continuaremos atuando de modo a garantir o interesse do que a comunidade escolar está nos dizendo, do que ela quer e das suas necessidades. É importante que a comunidade, eu fico muito emocionada quando eu vejo uma comunidade escolar defendendo com tanta firmeza a sua escola. Isso é muito importante. Se trata, então, de um pertencimento, de que essa escola é importante para a comunidade. Isso é muito importante. e o governo, superintendência, secretaria de educação, precisam escutar o que a comunidade está dizendo. Não se pode fazer educação impondo uma dinâmica sem a escuta da comunidade. O mesmo vale para a prefeitura. O processo de municipalização é feito com a anuência das duas partes, governo do estado e governo municipal. Então, qualquer prefeitura que queira municipalização precisa também escutar essa comunidade. não pode fazer a solicitação e transcorrer toda a discussão e, no final do ano, a comunidade fica sabendo. Porque, na verdade, tem mais de um mês que a comunidade foi informada desse processo. E que bom que o agendamento da nossa audiência pública fez com que todos se movimentassem e dessem respostas para a comunidade, inclusive, respostas antes da própria audiência pública. Que bom. eu espero que tenhamos êxito em outras escolas, que a gente marque a audiência e nós consigamos ir resolvendo a demanda e que a escola seja ouvida, porque é isso que importa. A escola precisa ser ouvida na definição de qualquer coisa que a envolva. Não é possível fazer educação de forma autoritária, impondo uma regra que a comunidade escolar não quer. Então, eu apresentarei em reunião da comissão que nós tenhamos quórum para votação. Pergunto se as convidadas querem fazer mais alguma consideração para que nós possamos encerrar os nossos trabalhos, que acredito que essa audiência teve plenamente a sua finalidade cumprida. Nos resta agora continuar acompanhando, dizendo que qualquer alteração precisa ser pactuada com a comunidade escolar. Não tem como fazer educação de outra forma. se alguém quiser fazer alguma consideração só se manifestar pelo chat para que nós possamos dar a palavra e assim ouvir as considerações caso alguma convidada queira fazê-lo. Daniela quer fazer suas considerações então com a palavra e na sequência nós encerraremos os trabalhos da comissão. gostaria só de finalizar dizendo que realmente a Silvana fez menção à minha pessoa e dizendo que as escolas precisam se unir os trabalhadores e trabalhadoras em educação precisam saber da sua força e saber que somente através da luta coletiva nós conseguiremos avançar e conseguiremos ter governos que nos respeitem e coloquem a educação em primeiro lugar que não nos esqueçamos jamais que quem luta educa e conquista que se nós não lutarmos nós não conseguiremos avançar o coletivo da escola está de parabéns que as demais escolas que estejam passando por esse processo também tenham força se unam e lutem contra esses desmandos que os governos tentam nos impor tentam nos colocar a todo tempo precisamos mostrar a nossa força e mostrar que a educação ela é feita não somente dentro do espaço da escola mas também através de todas as lutas que enfrentamos no decorrer dos anos vide aí a pandemia de covid-19 que tem nos ensinado nos mostrado muita coisa e mostrado como trabalhador e trabalhador em educação é compromissado e cumpre com tudo aquilo que precisa para fazer o atendimento dos nossos alunos de toda a comunidade escolar somente isso mais uma vez muito obrigada essa comissão tem um papel muito importante e tem dado voz a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação e a toda a população em geral muito obrigada bom dia a todos e todas bom dia muito obrigada quero agradecer então a Kelly Aparecida professora da escola Aline Aparecida também professora da escola Maria dos Andres Cordeiro integrante da comunidade funcionária da escola Alica de Paula Mendes assistente técnica da educação básica da escola Silvana Alves especialista da educação básica Juliene Lara mãe de aluno Daniela Gonçalves professora membro do conselho municipal de educação e da direção do CINJUT agradecer a todas pela participação e por termos cumprido a finalidade desse espaço que é um espaço de escuta para a solução de acordo com os interesses da comunidade escolar e está garantida ao funcionamento da escola estadual Patrocínia Cândida de Oliveira com o número de matrículas que ela tem sem a sua municipalização farei o requerimento para que esse desejo da comunidade permaneça sendo respeitado e que quaisquer alterações haja um processo de diálogo e de escuta da comunidade escolar esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público que nos acompanhou determina a lavratura da ata e em certo e em certo